Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo. Um bom domingo para você, dia 14 de março. Vamos meditar a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação Eu vou percorrer todo este Evangelho de novo. E este Evangelho é profundo, e você deveria partilhar este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Porque é uma palavra muito séria, que todos têm que ter acesso. Lembra que Moisés levantou uma serpente no deserto, por quê? Porque todos tinham sido mordidos pela serpente e iriam morrer. Moisés levantou uma serpente como cura. Se vocês olharem para aquela serpente, quem olhar para aquela serpente ficará curado. E as pessoas eram curadas. Da mesma forma que a serpente foi levantada para curar o povo, Jesus está dizendo que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E olha que interessante, Jesus também foi levantado numa cruz. E todos os que crerem nele terão vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Preste atenção, por que Deus enviou o Seu Filho ao mundo? Porque Deus amou este mundo. Deus ama você. Você estava perdido no seu pecado, você estava perdido, você estava condenado à desgraça, você estava condenado à perdição. E aí, Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito. Para que não morra. Deus não quer que você morra. Para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus tem vida eterna para você. Deus quer vida eterna para você. E olha que forte este versículo. Versículo 17. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus não enviou o Seu Filho para condenar. Então, não foi assim, olha, filho, vai lá na terra e para que você olhe as más ações deles e você condene a todos eles. Não, não, não era esse o objetivo de Deus. O objetivo do Pai era, eu quero enviar você a eles para que o mundo seja salvo. Então, Deus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então, Deus não veio para te perder. Deus não veio para te condenar. Deus veio para te salvar. Dá para entender isso? Deus não veio para te condenar. Deus veio para te salvar. Agora, preste atenção. Quem nele crê não é condenado. Se você crer em Jesus, você não é condenado. Dá para entender isso? Agora, você precisa entender o que é crer. Crer não é um sentimento, tá? Ah, eu creio em Deus. Crer também não é pensamento positivo. Crer também não é acreditar na existência de Deus. Não, não. Até o diabo acredita que Deus existe. Não, isso não é crer. Crer é quando você diz assim. A partir de hoje, a minha vida é tua, a minha vida te pertence. A partir de hoje, eu quero seguir teus mandamentos. A partir de hoje, eu quero seguir a tua palavra. Ou seja, crer é aderir Jesus na sua vida. É aderir a palavra de Deus. Entendeu? Isso é crer. Então, se você aderir Jesus, se você aderir a palavra dele, então, ou seja, quem nele crer não é condenado. Você não será condenado. Mas agora, preste atenção. Quem não crer, já está condenado. Você não é obrigado a crer em Jesus. Você não é obrigado a seguir a palavra de Jesus. Mas tem um detalhe. Se você não crer, você já está condenado. Porque não acreditou no nome do filho do ingênito. Ora, mas Deus é ruim assim? Porque se eu não crer nele, eu já sou condenado? Ora, mas se você não quer ele em vida, como é que você vai querer ele depois da morte? Não tem motivo também, né? Se uma pessoa não quer Deus nesta terra, logo, ela não vai querer Deus na eternidade. Porque o que é a salvação? A salvação é viver com Deus para sempre. E ora, se essa pessoa não quis Deus na terra, logo, ela não quer viver com Deus para sempre. Se Deus for insuportável para você nesta terra, logo, ele é insuportável para você na eternidade. Portanto, você está condenado. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. A luz veio, mas você preferiu as trevas. Por quê? Porque suas ações eram más. Preferiu as suas ações más. Preferiu ficar no pecado. Quem pratica o mal, odeia a luz. Essa é a verdade. Não se aproxima da luz. Por quê? Porque a luz mostra as suas más ações. E a pessoa não quer se converter, porque ela gosta do seu pecado. Ela gosta da sua miséria. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz. Gente, essa palavra é séria. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, você está dizendo, eu quero ser salvo. Então, você está descobrindo o segredo. É crer em Jesus. É aceitar a pessoa dele na sua vida. É aceitar a palavra dele. começar a viver e a praticar seus ensinamentos, a sua palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.